Bom dia, bom dia hoje com uma dica para quem está começando no digital e pretende ser uma celebridade. Pretende ganhar vida com isso. Aprenda a tratar todo mundo bem. Todo mundo bem. Do porteiro, do garçom, ao dono do restaurante, todo mundo bem. Se você por acaso trata mal um funcionário, vamos lá, você foi para o Faustão, você estourou e chegou no Faustão. E você trata mal um funcionário do Faustão, trabalha com ele há 10, 15, 20 anos, Faustão passa depois e vê aquele funcionário triste, pergunta o que aconteceu e ele diz, foi fulano de tal que me tratou mal, Faustão vai ficar com muita raiva de você. Então não adianta tratar Faustão bem, só Faustão. Você tem que tratar todo mundo bem na sua vida. Chegar o garçom para lhe atender, pergunta o nome do garçom, chama ele pelo nome. Trata bem todo mundo. Tá bom? Porque essa historinha de bater em quem é pequeno. Ah, vou bater aqui em fulano porque fulano não tem como revidar, ele é pequeno. Um dia isso aí vai chegar num grande, esse grande vai se magoar com você. Aí sim, ele é maior do que você. E ele pode sim jogar umas verdades na sua cara e te prejudicar. Só porque você foi uma pessoa mal educada. Trata bem todo mundo. Essa é a dica que eu dou para todos os digitais que estão começando agora. E um dia pretende ser uma celebridade. Tá bom? Chegar numa produção de qualquer local, trata bem todo mundo. Copa, cozinha, todo mundo. Segurança, todo mundo. Tá? Isso é educação. Então... E...